Fala moçada, aqui tem o Jeitão de Cowboy, beleza? Hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Edwin, que é médico veterinário e a gente se conhece desde quando? Muito tempo, muito tempo, muito tempo 2001? 2002? Antes, em 2002, a gente já estava quase entrando na faculdade, é de 2000 a 2001 em torno desse tempo aí Faz tempo, né? E hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos aqui Como ele é médico veterinário, a gente vai falar um pouquinho sobre cavalos A gente vai falar da nossa amizade Contar um segredo para vocês durante o vídeo Esse cara aqui não era cowboy, viu? O que mais? Puta, já contei o segredo na introdução Vamos falar também umas curiosidades aí? Então, fica ligado! Bora lá! Então, pessoal, esse é meu grande amigo Edwin É... médico veterinário Tá morando hoje aonde? Tô morando em Caracol, interior do Mato Grosso do Sul Caracol Existe mesmo essa cidade? Existe, existe É 400 quilômetros daqui entre Bela Vista e Porto Murtinho Fronteira com o Paraguai Rapaz, o cara mora na região de fronteira, hein? Dos lugares mais perigosos do Brasil Mas e aí? Anda em boa companhia lá? Tranquilo, não tem nenhum problema quanto a isso A fronteira ali na região de Caracol é dividida pelo rio Apa E não tem uma passagem, não tem uma ponte exatamente ali A ponte mais perto fica em Bela Vista, né? A ponte maior é 56 quilômetros Então é uma região bem tranquila, nada de... De perigo extremo E... E o rio Apa é bom de pesca? Bom de pesca! Rio Apa, Rio Paraguai Bem, região relativamente perto dali Eles se encontram Lugar muito bom de pesca Muito agradável O dia que vocês quiserem tentar Você tem todos os apetrejos lá pra pescaria? Você já tem todo o esquema pra pescar? A maioria deles A maioria dos apetrejos a gente tem, né? E eu vou sempre a Porto Murtinho pescar com um amigo Que tem ainda mais tralha do que eu Então a gente chega ali, já arruma um barco E sobe o décimo do Paraguai Vou contar um segredo meu aqui É... Eu nunca pesquei num rio De sair de barco pra pescar Já andei de barco várias vezes em Rio No Pantanal É... Em São Paulo Mas de fazer uma pescaria Eu nunca fiz Então vamos deixar um combinado aqui Vamos gravar um... Vamos deixar um combinado aqui Vamos gravar um vídeo Fazendo uma pescaria Dentro do barco Dentro do barco Dentro do barco Combinado? Combinado Beleza E... Cara, a gente se conhece A gente tava fazendo as contas agora certinho Foi no ano 2000, né? Em 2000 a gente se conheceu A gente estudou Fez o segundo ano do ensino médio No mesmo colégio E naquela época... Não... 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 Esse cara era roqueiro Não, não, não... Não era? Não, não, não... Conta aí, pessoal Como é que era naquela época? A verdade é o seguinte Desde pequeno Meu pai tinha fazenda E eu sempre gostei muito do meio Sempre tive uma tendência A... A tá sempre com ele na fazenda Meu pai engenheiro Então eu também tava sempre Em construção civil Mas naquela época De começo de adolescente A maior parte dos amigos Tudo andava de tênis Tudo, né? Usava... Aquela... Aquele traje mais de adolescente Acabei que sem perceber Ia pra esse rumo Até conhecer o Selen Ele... Triste caminho Que ele seguia E lembrar o que realmente A gente nasceu pra usar Que é bota e botina Que eu já usava Desde criancinha Eu lembro que eu ia pro colégio Que tinha o uniforme E tinha uma desgraça Uma bermuda Que tinha que usar Educação física Azul E eu... E eu ia de botina Que é as botinas amarelinhas E... A bermuda e a camiseta do colégio Coisa mais bonita do mundo Coisa mais bonita do mundo Isso devia ser em 94 95 mais ou menos É... Não parece Mas a gente já é meio coroa Já viu Você Você é mais velho que eu Seu sem vergonha Aí... Bom Aí eu conheci essa traje Falei pra ele Ó bicho Escuta uns modão Sertanejo Põe uma bota aí Um cinto Larga a mão Dessas modinhas Mal sabia ele Que eu já conhecia Já conhecia Mas não usava Mas não usava É... Tem tanta coisa Que quando a gente É adolescente A gente conhece Mas não usa Verdade E... Tragou o vídeo Tragou o vídeo Tragou o vídeo Tragou o vídeo Edita isso aí Edita isso aí Você tá falando de você Eu te conheço Não é de hoje Meu amigo Ai ai Bom E aí depois disso O Edwin Consegui fazer um homem no Edwin Usar bota Chapéu Escutar uns modão Caipira E eu vou contar Um outro segredo Esse cara ficou mais Mais Sistema bruto Que eu ainda Não é verdade? A gente já era Sistemático Pra cacete Sistemático Ao ponto assim De... As meninas nem curtiam Nós Porque a gente era Chucro pra cacete Não é assim que eu guardo Metraia Tira a mão daí É Por aí mesmo E ele era mais Mais Carrancudo Que eu ainda Depois que Ele começou a usar A bota Chapéu Essas coisas Mas foi bom Foi uma Ficou legal Pra caramba Depois a gente sofreu Com o vestibular Naquela época Nossa Foi o começo Do... Como é que o nome Dessa troça tem hoje? O Enem Não tinha nem Prontado ainda Tava em fase experimental Nem sabia Como é que era a prova Eu passei Pelo vestibular E pelo Enem No mesmo curso Que eu fiz E era bem diferente As coisas E era muito mais complicado E tinha Que metade Das faculdades Tem hoje Então a gente tinha Que botar a bunda Na cadeira E estudar mesmo Aí Eu tenho minha profissão E o Edwin Médico veterinário Seguiu um rumo Diferente do meu Mas A gente continuou Nossa amizade Ele está morando Em Caracol Eu continuo morando Aqui em Campo Grande E sempre que dá A gente se encontra E aí Ele soube Do todo Problema que eu tive Com o cavalo E aí aproveitando Esse Ensejo Eu queria Saber de você Edwin Quem está começando Agora Que quer ter um cavalo Qual que é a preocupação Com a saúde animal Que essa pessoa tem que ter Certo Primeira preocupação Você olha o Você olha o animal Como um todo Todos nós temos Apesar de ser leigo na área Quem olha o animal Consegue perceber Se o animal está confortável Se ele não está Se ele é bem tratado Se ele não é Se ele está mancando Exatamente Importante na hora De adquirir o animal Que você leve um médico veterinário Para fazer um exame Mais aprofundado Desse animal Sim Dar uma olhada Na boca desse animal Dar uma olhada Na documentação Desse animal Parece que não Mas documentação É algo Que você tem que olhar Com todo o cuidado Do mundo E quais seriam Os exames Assim para Inicialmente fazer Para anemia Mormo Quais são os exames Mais indicados Para você fazer Antes de comprar O seu animal Para saber se ele está certo Primeira coisa Que você tem que ter certeza É se o seu animal Vai poder ser transportado Isso varia De estado para estado Aqui no nosso caso O Iagro exige Alguns exames E ter certeza De que você tem Esses exames São os primeiros Que você tem Que pedir Conversa com o pessoal Da defesa sanitária E animal do seu estado Aqui no caso O Iagro E tenha certeza De que esses exames Estão ok Para você poder Transportar o animal Que você acabou de comprar Isso varia de estado Para estado Então eu não vou falar Exatamente qual exame Você precisa Porque eu não sei Em que estado você está Mas é importante Entrar em contato Com o órgão de defesa Sanitária do seu estado Possivelmente O médico veterinário Que você levar Para ver o animal Que você tem interesse Ele vai saber Quais são os exames De cada região Para guia de transporte animal Guia de trânsito animal Guia GTA Isso Exatamente E por exemplo Se eu estou Aqui no Maturoso do Sul Mas eu vou ver Um cavalo lá em São Paulo Aí eu tenho que saber Dos dois estados Ou só do daqui Como que é Que funciona isso Provavelmente dos dois estados Provavelmente dos dois estados Porque você vai transportá-lo Por um estado E vai transportá-lo pelo outro Então eu tenho que fazer Tudo o que exige São Paulo E tudo o que exige Mais um dia Exatamente E se eu for Para mais um estado Nesse trânsito Toda coisa pode complicar Ainda mais Então é bom ficar de olho E uma coisa que eu Eu acho assim Procura um cavalo Perto da sua Perto onde você vai deixar ele Sempre Até aclimatado Com a sua região Com o tipo de pastagem Eu sempre falo aqui No meu canal Que nada cai do céu Isso eu deixo bem claro Em vários vídeos Principalmente quando eu estou falando Das caminhonetes E tal E a gente precisa Realmente Pôr a bunda na cadeira Estudar E correr atrás De sempre buscar Algo melhor Para a vida da gente Para a gente conseguir Realizar nossos sonhos E se você ficar sentado Esperando As coisas não vão vir Até você E Eu acho que o primeiro passo Começa realmente Com a educação No seu caso Me conta um pouco Da faculdade Como que é Como é ser um aluno De medicina veterinária Numa universidade federal Muda muito a pessoa Muda a cabeça Como que é Muda Muda Passa a tomar mais cachaça Como que funciona Você entra na faculdade Quando você escolhe A sua faculdade Você tem Normalmente você conhece Um pouco da área E faz ideia Daquilo que você quer Dentro do seu curso Não foi diferente comigo Eu entrei na faculdade Pensando em mexer com bovino Pensando em mexer com gago Claro Você me conhece E sabe disso Mas durante a faculdade Isso muda muito Não é que você não alcance O seu sonho É que muitas vezes O seu sonho muda Eu entrei na faculdade Querendo mexer Único e exclusivamente Com bovinos E equinos Durante a faculdade Eu fiz estágio Com bovinos Fiz pouco estágio Com equinos E quando eu saí Da faculdade Isso já estava Completamente diferente Quando eu saí Da faculdade Eu já estava Muito mais focado Em concurso Entendi Você fez Umas coisas Com carneiro também Fiz estágio Com carneiro Eu fiz estágio Com tudo na faculdade E é uma faculdade Extremamente ampla Então se você pensa Em entrar em medicina veterinária É óbvio Que você tem aquilo Que você prefere Aquilo que você quer conseguir Dentro da medicina veterinária Mas esteja preparado Porque você pode mudar Muito o seu conceito Do que fazer na medicina veterinária É uma área Extremamente ampla Que antes de entrar Numa faculdade De medicina veterinária Você não tem ideia Do tanto de campo Que você pode mexer Eu acho sim Na minha visão Eu também Eu fiz um outro curso Que não tem nada a ver Mas eu acho Que ninguém tem a ideia real Do que é aquilo Se a pessoa nunca viveu aquilo Por exemplo Quem vai fazer medicina veterinária Mas que não tem nenhum amigo Que já é Ou um parente próximo Que já é Que já viveu aquilo Eu acho que a pessoa Realmente não tem noção Do que é Não E quando tem uma noção Ela não é ampla O suficiente Para a pessoa saber Realmente o que está fazendo Eu acho que isso é uma Deficiência de qualquer Faculdade que você vai escolher É o pré-conhecimento Do curso que você vai fazer Realmente é uma dificuldade É um empecilho muito grande As pessoas a saberem Aquilo que elas querem Para a vida dela Eu não fazia ideia Antes de entrar em medicina veterinária Que médico veterinário Trabalha com alimento Hoje eu trabalho Com inspeção de alimento Hoje eu trabalho Com inspeção de queijo De leite De charque É uma coisa que você não sabe Antes de entrar na medicina veterinária Não é uma área divulgada E é uma área muito grande Dentro da medicina veterinária O próprio ministério da agricultura Tem concursos Para pessoas Para trabalhar em frigorífico E com quantos anos Você entrou na faculdade Eu entrei na faculdade De medicina veterinária Já com 23 anos 23 E assim O que mudou de lá para cá Para você Você mudou esse foco De estudar para concurso Isso E hoje você é concursado Hoje eu sou concursado E como que funciona Como é esse seu trabalho De concursado lá em Caracol É do município É do estado Como que é Eu sou um funcionário público municipal E eu trabalho no serviço De inspeção municipal Quando alguém quer produzir Por exemplo Queijo Sou eu que dou autorização Para ele produzir Eu digo Seu processo está certo Ele entrega os documentos necessários De acordo com a legislação E eu digo Seu processo está certo Sua indústria está correta Você não vai ter contaminação Se você fizer desse jeito Desse jeito Desse jeito Desse jeito E aí eu dou autorização Para ele Para produzir aquele produto E aí Produção de queijo Linguiça Tudo que deriva De um animal Agora eu fiquei curioso Mel também seria? Mel também É entre inspeção Mel também Se tiver alguém Produzindo seda Através do bicho da seda Tem que ter um médico veterinário Responsável técnico E tem que ter inscrição No serviço De inspeção Que bacana E é gratificante? Como que é? Você está feliz aí? Ou você busca algo a mais? Qual que são A sua visão hoje Da medicina veterinária No geral E no que você vive hoje? A medicina veterinária Como profissão Ainda tem muito reconhecimento Para alcançar A gente ainda é tratado Muitas vezes como peão Embora a gente seja médico A mesma sociedade Que vê os animais Como filho Muitas vezes não vê O veterinário Como médico Então a profissão Ainda tem muito Que alcançar Já é bem diferente Do que eram Os anos atrás Você lembra? Você chegou a conhecer Profissionais Que batalharam Por essa melhoria Na nossa profissão Então isso já tem evoluído Mas ainda é uma área Que precisa de muita atenção Inclusive da sociedade A gente ainda precisa divulgar Que o médico veterinário Também trabalha Com saúde humana É uma coisa Que o pessoal ainda não tem Essa visão Com certeza Como médico veterinário De forma pessoal Eu ainda busco outros concursos Eu estou sempre buscando evoluir Mas evoluir financeiramente Ou porque você não está contente? Financeiro e profissionalmente Financeiro e profissionalmente Mesmo dentro de concurso O médico veterinário Não trabalha só com inspeção Então eu ainda estou buscando Alcançar aquilo que eu quero Tenho emprestado muito concurso Estudado várias horas por dia Qualquer profissão tem que fazer isso Não é um privilégio exclusivo meu Todo mundo Sei bem como que é Exatamente E me fala um pouco Sobre pequenos animais Você já trabalhou com pequenos animais Como foi a sua experiência Nesse ramo? Trabalhei Eu tive um pet shop Aqui em Campo Grande Uma loja Que tinha pet shop E a parte agropecuária Mas dentro da cidade Acaba que a parte de pet shop É a que tem Sobrefone Não é uma área Que eu me encaixe Pelo meu perfil Só fazendo um parêntese Eu comprei muita ração de cavalo E ração de frango Lá com ele Na época do agropet Mas é uma área Extremamente gratificante Para quem gosta disso Você vê o seu cliente satisfeito Sabendo que o animal dele Está bem tratado É uma das áreas Que tem dado maior satisfação Para médicos veterinários Que estão formados em cidades Você precisa entender O seu cliente Você precisa entender De pessoas Você não precisa entender Só de animais O foco é o animal Mas você tem que saber Lidar com o proprietário Desse animal Então é uma área Que te exige Um conhecimento Tanto da parte humana Quanto da parte animal Tanto psicológica Como fisiológica E dentro da Grandes e pequenos Grandes Para você é bem mais É a área que eu mais me identifico E medicina veterinária É uma área que eu me identifico muito Não sou médico veterinário Vocês sabem que a minha profissão Não tem nada a ver com isso E são profissionais Que eu respeito muito Admiro muito E sempre Tanto para cuidar Dos pequenos animais Que eu tenho Que eu tenho cachorro Eu tenho gato Tinha galinha E para cuidar Do meu cavalo E quando eu criava gado Sempre com acompanhamento Do médico veterinário É uma profissão Que é de um valor imensurável É realmente muito importante Para a sociedade comum Rapaz E falando de muito tempo De amizade Eu me lembro uma vez Que eu recebi uma ligação De um caboclo Que tinha caído Batida a cabeça no chão Conta para mim aquela história Como é que foi a história Daquela pancada O pessoal do canal Ainda não sabe Agora sabe Agora vai saber Vocês viram que eu tive Um acidente A cavalo Que eu tive uma fratura Quase exposta aqui Tive que passar por cirurgia Tudo Mas não é o meu Primeiro acidente Com Grandes animais Em 2002 Em 2002 2002 Eu acho que foi dia 29 de abril De 2002 Uma coisa assim Eu Eu montava em toro No rancho do Barba E aí eu estava Numa fase aí De transição Da minha vida Eu tinha 17 anos Em 2002 Eu já estava na faculdade Maturidade Lá no dedão do pé Toda fúria E agressividade De 1.0 Aí Já andou muito De 1.0 Não falava não Vixe Rapaz até hoje Ainda tem 1.0 Essa é 4.0 Mas o 1.0 está guardado ali E aí nisso Eu comecei a treinar Montaria em toro Porque na época Eu Minhas ideias eram outras Eu não queria Fazer faculdade Eu queria ir para Na época Era o circuito Cowboy Forever Hoje o pessoal Tudo fala de PBR Professional Bull Rider E tal Mas No final dos anos 90 Começo dos anos 2000 O circuito Cowboy Forever Era o que colocava você No circuito de rodeio E que fazia os caras Alcançar A ida aos Estados Unidos Que Hoje a PBR faz isso Com muito mais eficiência Com mais facilidade Com mais facilidade E aí quando chegou Em abril Eu Lá Veio um pessoal de fora Montar E eu não lembro ao certo E tinha uns touros maiores Lá Já mais Com o pessoal mais evoluído No esporte E eu pensei Agora eu se consagro E aí ó Aí que Que saiu Abriu Abriu a porteira O touro quebrou pra direita Eu montava com canhota Saiu Mandei A hora que ele entrou Na mão aqui Eu O touro prancheou E caiu de lado O touro caiu de lado E eu Dei uma chicotada Com a cabeça no chão E eu Já apaguei ali mesmo Eu tive um Traumatismo craniano Eu fiquei inconsciente Aquela noite Eu fui Fui pra Santa Casa É Eu não cheguei a ter Parada cardíaca Mas eu tive parada respiratória Por sorte Naquela noite Tinha um bombeiro Treinando o rodeio Junto com a gente E Ele fez uma Massagem Pra Pra Fazer eu voltar A respirar E um amigo nosso Em comum Que é o Antônio Que eu conheço Há mais tempo Que o Edwin Ele Ia montar comigo Lá naquele dia Ele estava junto Só que a gente tinha feito Um pacto Que Se algum dos dois Tivesse um acidente Em rodeio Que Era pra Deixar morrer Mas não era Pra deixar Fazer a respiração Boca a boca Mas idiota Aí Não cara Essa promessa Tá valendo até hoje Então Quando Eu Bati a cabeça Que Eu fiquei lá Morto Na arena Quem entrou primeiro Na arena Pra Pra me socorrer Foi esse meu amigo E logo em seguida Chegou o bombeiro Que identificou Que eu não estava respirando E Ele queria fazer A respiração E o meu amigo Antônio Mandou as duas mãos No peito do bombeiro Jogou o cara de costas Falou assim Meu amigo vai morrer Mas não vai fazer Respiração boca a boca Porque era o nosso combinado E a gente respeitava isso E a respeita até hoje Eu acho Não sei Espero que ninguém Precise disso Mais na vida E Acabou que Que o bombeiro Pediu pra ele se acalmar Fiz uma massagem Com a mão aqui Que eu fiquei com dor No peito Uns seis meses E E Acabou que Eu fiquei bem No dia seguinte Eu acordei Tive alta Esquecido um monte de coisa Perdi memória Pra caramba E o engraçado É o seguinte Que do nosso grupo De cowboy da época O único que a gente Não conseguiu arrastar Pra lá Foi o Edwin Eu acho que era O mais sensato Ou Não sei Porque todo grupo Tem o inteligente E o corajoso Todo grupo tem O inteligente E o corajoso Cara Pô E assim Agora que você entregou Me entregou pra galera Aí Eu tive que contar Essa história Eu ia fazer um vídeo Só sobre isso Quem sabe um dia eu faço Vamos ver Cara Esse cara aqui Ele não era cowboy Quando eu conheci A gente já contou isso No começo do vídeo E é um cara Que virou um cowboy Muito rápido Muito legal E tinha umas coisas Que Que na época Ele Me superou grande Assim Que eu Achava legal Pra caramba Isso é um pouquinho Mais velho que eu Alguns meses E aí Quando a gente Quando ele fez 18 anos No dia seguinte No mesmo dia Ele já estava Na autoescola Já Começando E Ele é muito pra frente Esse cara Muito pra frente Tá aí Quase 40 anos Não casou ainda Só atrás da mulherada Até hoje E aí Ele arrumou A namorada Não é quase 40 não A gente é mais novo Que isso E 84 Entendedores entenderam Aí a gente estava Na Expo Grande Na época que a Expo Grande Era muito boa Aquela época Era sensacional A pessoa de hoje Não sabe O que era a Expo Grande Daquela época Era muito bom Hoje eu não perco Tempo de sair de casa Pra ir na Expo Grande Difícil Naquela época A gente ia todos os dias Todos os dias Aí eu encontro O meu brother cowboy lá E não tinha celular Não tinha Câmera digital O que é câmera digital Cara? Era Nossa Aí Tá o Edwin lá Com a carteira de motorista E a namorada E a namorada lá na exposição Puxava a carteira Esfregava a carteira Na minha cara Ficava abraçado Com a namorada dele lá E ele achando Que ia ficar com invejinha Nada cara Eu admirava Eu achava legal pra caramba Aí depois disso No mês seguinte Já tinha tido 32 namoradas Diferentes Até então Aí ele arrumou Um palio O palio vermelho O palio Cara Todos os Eu acho que todos os Os cowboy Já teve o uno O palio Já passou por tudo Classe média Que veio de pai De classe média Ele teve um palio E um uno Não é verdade? Desse jeito É Não tem como escapar disso Vocês já viram aí no canal Que eu tive O Uno O Mille Até no Pantanal Já fui com ele O que tem qual hoje Pra fazer essa pauleira lá Hoje eu tenho esse aí É um unozinho Um uno também Não tem É o trator dos carros Não tem Não tem essa E aí O que a gente ia perguntar Aquele palio vermelho? A gente pegava as ruazinhas De chão do bairro dele Ali do bairro do lado E pau daquele palio A gente punha O CD Naquela época era CD Viu? Era o Barretão 99 Barretão 99 Punha no último volume E ia pra um bairro Lá perto De onde eu morava E tinha umas estradas De terra Legal pra caramba Aí a gente brincava De fazer rali Quando o quebra-mola Não era brincadeira Era treino Não era brincadeira Era treino Quando os oito Nove passavam assim Um atrás do outro Costeleta A gente não via A gente pulou Uns oito quebra-mola Numa única rua Que tinha lá Cara Acabou com o CD A gente atropelava Atropelava Puta, era muito legal Essa época era muito boa Pena que a gente não tinha Como andar a cavalo Naquela época Fazia umas coisas loucas Ou ainda bem Do jeito que a gente era Nessa época Eu já tinha Já tinha um traumatismo Ucraniano no meu currículo E quantos carros Você já capotou Um Só um Só um Só um Foi esse par Conta aí Conta aí Como é que você fez Acabei com esse par De madrugada Aqui na cidade Uma velocidade exagerada Uma coisa Completamente desnecessária Toda fúria E a agressividade Do motor 1.0 Estabilidade Nota 10 Tá, não é uma coisa Que eu me orgulho Mas já que a gente Tá no currículo Tem que ter Tem que ter responsabilidade Naquela época eu não tinha Infelizmente eu acabei Capotando esse carro Deu PT No outro dia A Selene Estava lá comigo Para ver como é que eu estava Graças a Deus Eu não tive problema Nenhum decorrente Desse acidente Graças a Deus Mas é uma coisa Que acontece Com a nossa maturidade Serviu para aprender A partir daí A coisa A velocidade Diminuiu bastante Para aumentar a segurança Então Não é uma coisa Que eu me orgulho É uma coisa Que aconteceu Mas graças a Deus Eu tinha os amigos Lá para dar aquele apoio Para a gente Do mesmo jeito Quando eu tive Acidente no rodeio O Edwin não estava No dia Mas no dia seguinte Estava lá me visitando Para dar toda A assessoria Que eu precisava E eu acho Que é Essa é a essência Da amizade A gente se conhece Desde o ano 2000 Estamos em 2019 Quase 20 já Morando fora Morando em Caracol Divisa com o Paraguai 400 quilômetros daqui E sempre que a gente pode Estamos aí Tomando um tereré Mascando um fumo Dando uns tiros E andando de caminhonete Andando a cavalo Exatamente Exatamente Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Hoje desse bate-papo Descontraído Falamos de Das besteiras Falamos de coisa séria De produção E Tamo junto Aquele lance do barco Tá em pé Tá em pé Vou te cobrar Assim que Eu puder Eu vou me organizar Para a gente fazer Uma pescaria de barco Lá Na sua cidade Tá marcado Beleza? Muito obrigado Obrigado É um prazer Obrigado gente Então Se inscreva no canal Dá um like Manda para os amigos E até a próxima Tchau 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 Tchau